Foram aprovadas essas que foram aqui anunciadas, Araci Maria da Silva Ledo, Loni Alizete Manica, Mara Gabrilli, Maria Luísa Costa Câmara, Roseane Calvacante de Freitas, Rosinha da Defal e Solange Sotelo Pinheiro Calmon. Parabéns a todos. Quero cumprimentar todos os nossos agraciados, cumprimentando você que está no seu dia a dia aqui, procurando sempre inserir essas pessoas que são consideradas as mais frágeis, as mais fracas da sociedade e garantir a elas uma qualidade de vida melhor. Você é muito merecedora desse prêmio. Muito obrigada, sumador. Nossa, agora você só me entrevista nessas coisas assim que você está... Emocionada, né? Está vendo que maravilha? A comenda Dorina Gouveia no Will será entregue no dia 24 de setembro em sessão especial no plenário.